Oi, eu sou a Ludmilla, professora de dança do ventre e terapeuta do feminino e eu vou apresentar pra vocês agora uma música que fala de amor de alguma forma é um amor que traz algum sofrimento mas que também alimenta a alma dessa pessoa que canta, que dança, que sente é uma regravação mais atual de uma música árabe bem antiga e eu tenho certeza que vocês vão amar ah 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 E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Amém.